Salve galera, eu estou aqui hoje com o controle arcade modelo Gênesis Dual, esse controle é do Danilo Silva Danilo Silva me encontrou aí, viu o vídeo no Youtube aqui, entrou em contato direto comigo E fez o depósito da minha conta lá e eu estou mandando para ele esse controle aqui Esse controle, o tema dele é personalizado, então não tenho nem dos meus anúncios aí Fiz apenas duas unidades dele e ele estava com mais pressa, pegou o que eu tinha pronto Eu mostrei esse aqui já no estado final e ele finalizou a compra e escolheu esse modelo Então eu vou aqui fazer uma demonstração, como é padrão aqui A gente está sempre mostrando o controle funcionando antes do envio do cliente Então vamos lá, aqui jogando eu contra eu mesmo Não tem ninguém aqui agora para... Agora riu Nossa Lembrando que esse controle é a versão que usa a placa custom Então você vai precisar do DualShock ligado, na verdade vai precisar aqui dois DualShock ligados, dois players para estar jogando Bom galera, é um vídeo demonstrativo rápido mesmo, agradeço aí o Danilo pela compra A todos vocês estão assistindo o vídeo aí, eu vou ficando por aqui Mais esse controle pronto Fico por aqui, aquele abraço, muito obrigado por ter assistido o vídeo Muito obrigado Danilo pela compra A todos vocês, valeu Valeu E aí 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 E aí